ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais um crime com vítima na Zona Leste. Auxiliar de manutenção é assassinado na Avenida Itaúba. Médico Mohamed Mustafa foi transferido para a unidade prisional do Puraquecuara. Ele é suspeito de comandar um esquema que pode ter desviado mais de 321 milhões de reais da saúde no Amazonas. Em prol do meio ambiente, mutirões de limpeza são realizados em Manaus, na Orla da Cidade e também na Santa Casa de Misericórdia. Atenção pais, no ano que vem a mensalidade escolar deve ficar até 12% mais cara. E os shoppings da cidade investem em decorações natalinas para atrair os consumidores neste fim de ano. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, boa noite. Um auxiliar de manutenção foi morto na Avenida Itaúba, Zona Leste da capital. Ele estava com um amigo em uma motocicleta quando foi baleado. Foi na rotatória da Avenida Itaúba, no começo da madrugada. A vítima estava com um amigo em uma moto. Foi quando um carro teria se aproximado e um homem disparou vários tiros. O motociclista não se feriu, mas o passageiro Eduardo José dos Santos, de 25 anos, acabou baleado. A vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu minutos depois. O motociclista não ficou ferido. O suspeito fugiu sem ser identificado. A família ainda não entendeu o que pode ter acontecido. Segundo o pai do auxiliar de manutenção, ele não tinha envolvimento com drogas e nem passagem pela polícia. Como a moto dele estava sem o pisco, eles deram a mão para avisar que ia fazer o retorno lá. Aí o cara que veio atrás dele no carro, ele falou que o cara que estava lá no carro estava com a roupa da polícia. Ele veio baixar e atirou três vezes. E um pegou isso aqui dele. Aí foi que na hora que ele desceu da moto e ficou lá e outro colega dele foi me chamar em casa. Eu cheguei lá e estava jogado lá no chão. Aí eu cheguei aqui, eu trouxe ele lá para o Platão e já chegou quase sem vida. Aí não teve que fazer mais nada. O caso é investigado e a polícia ainda não tem pistas. O médico Mohamed Mustafa já está na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. Ele estava em uma cela no centro de detenção provisória masculino, no quilômetro 8 da BR-174, desde o dia 14 de outubro. Preso na operação Maus Caminhos, Mohamed é suspeito de comandar um esquema que pode ter desviado mais de 321 milhões de reais em verbas públicas da saúde do Estado do Amazonas. Voluntários se uniram em prol do meio ambiente. Hoje foi dia de limpeza em um quilômetro e meio da orla de Manaus. E o lixo retirado da margem do Rio Negro vai ser reaproveitado e ainda gera renda. O Rio Negro encanta pela beleza e pela imensidão, mas na orla de Manaus, as águas que banham a cidade normalmente estão tomadas pelo lixo, principalmente sacolas plásticas e garrafas PET que demoram anos para se decompor. O resultado da falta de consciência ambiental traz doenças, principalmente para quem vive às margens de garapés em Manaus. Neste sábado, um grupo de voluntários fez um trabalho ambiental na orla do Rio Negro, no maior porto privatizado da capital, para tentar mudar um pouco dessa realidade. Se a gente não fizer essa limpeza, como você pode visualizar, esse lixo volta para o rio e isso vai acumular em algum outro lugar, vai impactar em outro momento, em outra cidade, em outra cidadezinha que a gente tem ao longo do rio. 70 voluntários fizeram a coleta do lixo durante toda a manhã. Podendo ajudar também, reciclando, orientando os colaboradores que não joguem, também que trabalham perto, não joguem no rio. O trabalho deve ser feito anualmente e o material recolhido vai ser destinado a cooperativas que trabalham com reciclagem. A gente está fazendo essa limpeza para melhorar um pouco a qualidade da praia e aproveitar enquanto está seco para que esse lixo depois não venha a ficar no rio. E um mutirão de limpeza também foi feito hoje na Santa Casa de Misericórdia por voluntários, entre eles, militares da Marinha e do Exército. O trabalho começou cedo. Em frente à Santa Casa, o desafio era retirar todo o mato que cresceu e denunciou o abandono. Voluntários se dividiram em cinco equipes de trabalho, entre eles, militares da Marinha e do Exército. Representantes de movimentos sociais e culturais também participaram. O trabalho de limpeza, que começou na área externa, avançou para a Capela Centenária, que fica ao lado do prédio onde funcionou o hospital. Ela é uma referência, não só porque um nasceu, teve alguém que foi operado, se recuperou, morreu aqui. É a história da cidade e é um prédio considerável. Um bem, quer dizer, ele é privado, mas é de interesse público. E é fundamental o que a gente preserve para a nossa história, é nossa memória e a nossa identidade. A preocupação deles é que tudo aqui acabe destruído com a ação do tempo. O que a gente tem visto é que ninguém faz nada. Já levaram quase tudo de dentro da capela. As madeiras que você está vendo estão nesse estado. Os mármores do altar também estão sendo já quebrados, destruídos. E a nossa ideia é limpar e fechar. E depois fazer uma urgência pública e chamar os responsáveis para que tomem realmente iniciativa. Desde agosto, a Santa Casa está sem vigilância e serve de abrigo para moradores de rua. Em julho, a Justiça determinou que a Prefeitura restaurasse o prédio, mas nada foi feito. Além disso, o Ministério Público Federal quer que o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico faça um plano de ações emergenciais para evitar o desabamento do prédio. A Santa Casa está fechada há 12 anos. Daqui a pouco, mensalidade escolar deve ficar até 12% mais cara no ano que vem. E ainda, shoppings da cidade investem em decorações natalinas para atrair os consumidores. É depois do intervalo.